Batalhas! O novo tipo de carta que chegou aí pra mudar a história do Magic the Gathering. Brincadeiras à parte, rapaziada. Vocês estão acompanhando o canal nas últimas semanas. Sabe que eu fiquei meio pistola recentemente por causa das batalhas, entre outras coisas da Wizards. Mas foi muito mais pelas expectativas que a Wizards criou do que realmente pela qualidade, pelo tipo de carta. Hoje eu vou falar sobre essas batalhas, sobre o meu pensamento sobre elas, sobre o que elas são e principalmente sobre quais eu acho que mais vão ver jogo. E como a gente está tendo pré-release chegando aí esse final de semana, eu vou dar uma olhada nessas batalhas mais pelo ponto de vista, pela ótica do limitado, seja o pré-release ou o draft, por exemplo, e um pouquinho de outros formatos, mas principalmente o Commander, que é também o que eu mais jogo. E obviamente eu vou querer saber a opinião de vocês. Pra quem está chegando agora, a batalha é um novo tipo de carta que foi lançada agora em Marcha das Máquinas. A Wizards lançou 36 batalhas e elas representam a invasão a 36 planos diferentes. Elas são uma permanente que quando você conjura, elas entram em campo de batalha sob seu controle, elas fazem uma habilidade quando entram em campo de batalha e ganham uma quantidade X de marcadores. E aí você tem que escolher um oponente pra proteger essa batalha e você tem aí a possibilidade, não a obrigação, mas a possibilidade de tentar tirar os marcadores da batalha, porque se a batalha ficar sem marcadores, ela vai se transformar em uma outra mágica, que, assim, era pra ser uma mágica poderosa. Algumas são bastante poderosas, outras são bastante questionáveis. Muita gente ficou com dúvida, né? Eu, principalmente, falei em alguns vídeos atrás sobre as regras da batalha, tá? Mas, assim, é importante você sempre, obviamente, entender como funciona pra poder jogar o pré-release, né? De boa, sabendo o que você tá fazendo, sabendo o que o seu oponente tá fazendo. É importante conhecer esse novo tipo de carta. Mas lembrar que qualquer dúvida, você não só pode, como você deve chamar o Juiz da Loja pra te ajudar, beleza? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui quais as batalhas que eu mais gostei. De 36 batalhas, eu vou ser muito sincero com vocês, eu gostei e acho que vale a pena jogar aí com... Acho que com 13, né? Menos da metade das batalhas que foram lançadas, eu acho que vale a pena jogar. E eu vou explicar pra vocês quais são e por que eu acho isso. Começando pela invasão de Gobakan, custo 2. Quando entra em campo de batalha, olha a mão do oponente-alvo, você pode exilar um card, não de terreno da mão dele. Enquanto aquele card permanecer exilado, o seu dono poderá jogá-lo, mas vai custar 2 a mais. E ele tem 3 aí, né, de... enfim, de marcadores que você precisa tirar pra ela transformar. Do outro lado, ela vira um encantamento que no início da etapa final, você coloca o marcador mais 1, mais 1, em cada criatura que estiver atacado nesse turno. E você pode sacrificar ela pra dar resistência a magia indestrutível. Eu sempre... Desde que foram lançadas as batalhas, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi... Cara, a batalha pra valer a pena, ela ou tem que ter um segundo lado absurdamente quebrado, muito forte. Forte a quebrado. E o primeiro lado... Ou, né, o primeiro lado tem que valer muito a pena a sua entrada. O que ela... Por exemplo, se essa carta entra em campo de batalha, ela tem uma habilidade que é boa o bastante pra eu não me preocupar se eu puder ou não transformá-la. E Invasão de Gobakan, na minha opinião, tem um pouco dos dois. Eu acho que a habilidade dela, por ela entrar em campo de batalha tão cedo, né, e você já conseguir olhar a mão do seu oponente e dar uma taxada em alguma mágica importante dele, ela é legal. E ela pensando em decks agressivos, que talvez você faça mana-bicho, duas manas-ela, três manas-outro-bicho, e você consiga talvez no turno quatro, talvez, transformar ela. Cara, ela é muito forte, porque assim, você crescer suas criaturas todo turno num deck que você quer atacar, e você ainda ter ali uma proteção de poder sacrificar o encantamento e proteger suas criaturas é muito forte. Eu, com certeza, eu jogaria com essa carta no pré-release, sem dúvidas, dependendo do deck que eu montasse, obviamente, se fosse um deck bem curvado, com bastante criatura, eu jogaria com ela. E, cara, eu arrisco dizer, sério, assim, eu posso estar dando um chute bem, bem doido aqui, mas eu arrisco dizer que essa carta pode até ver jogo em formatos construídos como Pioneer e o T2, tá? Eu acho que, no mínimo, vale a pena o teste, beleza? Passando pra frente, outra carta que eu acho que vai brilhar bastante nos formatos construídos, e aí não no limitado, né, é a invasão de archávios, custa cinco, ela entra com sete de marcador, né, então é bem difícil você derrotar ela, mas a habilidade dela quando ela entra em campo de batalha já é muito relevante. Você procura no seu grimório, cemitério ou fora do jogo, uma mágica instantânea ou feitiço, revela, coloca na sua mão e depois embaralha. Você faz um, você meio que tutora uma mágica do seu grimório, do cemitério ou de fora do jogo. É óbvio que existem vários tutores de mágica instantânea ou feitiço, né, pro seu grimório, mas eu acredito, talvez esteja errado, deixa nos comentários se eu estiver errado, eu acredito que é a primeira vez que uma mágica tutora do grimório, cemitério e fora do jogo. Eu acho que é a primeira vez. E eu acho que só por isso ela já é uma carta que eu acho que pode ver jogo no commander sim. Agora, o outro lado, se você conseguir flipar, né, toda vez que você conjura mágica ou feitiço da sua mão, você pode copiar e escolher novos alvos. Isso aqui é bem forte no commander, existem vários commanders que amarem esse efeito, e eu não acho que, principalmente por ser o commander, né, o fato de ter sete marcadores seja tão problemático assim, acho que ao longo do tempo você consegue ir tirando aos pouquinhos. A gente tem agora a invasão de Kamigawa, quando dentro de campo de batalha, você vira o artefato ou criatura que a gente controla e coloca o marcador de atordoamento, ou seja, no próximo a manutenção ele não desvira, ele tem que tirar o marcador e não desvirar. E do outro lado é um bicho, dois, três, voar, toda vez que causa dano de combate, há um jogador ou uma batalha, você compra uma carta. Cara, essa carta aqui ela pode virar no mesmo turno que ela entra em jogo. Se você fez uma carta custo 2, 2, 2, e um custo 3, 2, 3, vamos supor, vamos colocar assim, a invasão de Kamigawa pode entrar no turno 4, virar uma criatura que seu oponente tá, né, em pé, acabou de entrar em campo de batalha, e você já pode atacar ela com as suas duas criaturas, transformando nos sabotadores. Eu acho que essa carta é uma carta interessantíssima pro limitado, tá? Interessantíssima. Você ter uma criatura 2, 3, voar, que quando causa dano de combate, você compra uma carta, é uma carta que o seu oponente tem que remover na hora. Ele é obrigado a remover essa carta ou colocar algo pra bloquear ela, porque senão você vai ganhar muito card de vantagem. Passando pra frente, temos a invasão de Fiora, que eu acho que ela é boa em todos os formatos. Assim, obviamente, obviamente, Pioneer, Modern, Legacy, não, né? Agora, Commander, T2, limitado, eu acho que essa carta é muito boa. Porque ela é boa por si só do lado da frente. É um custo 6, destrói todas as criaturas lendárias ou todas as criaturas não lendárias. Só aí, você já, tipo, parabéns. Você já, tipo, já fez uma mágica que normalmente custa mais ou menos esse valor aí. Tiago, mas tem... Tá bom, beleza, nerdola, senta lá. Eu sei que tem outras mágicas aí, né? Eu sei que tem o... Da Nação, Adeus. Beleza, beleza. Mas, cara, enfim, é um custo 6, destrói todas as criaturas lendárias ou todas as criaturas não lendárias, que tem 4 só, 4 marcadores. E tá no preto. No preto, você tem como remover marcadores. E você vai transformar ela numa marquesa, que é um 3-6 ameaçado. Tá com o mortífero. Toda vez que ela ataca, remova todos os marcadores de uma permanente alvo. Você mata Planeswalker. Você flipa suas batalhas, etc. Você diminui os bichos que estão com marcadores mais ou mais um. E no início da manutenção, se você não sofreu dano de combate desde o seu último turno, você compra uma carta, perde uma carta. Isso aqui, se eu abrir no meu limitado e tiver com uma pool preta boa, eu, com certeza, jogaria isso no meu pré-release. Mais uma cartinha preta, Invasão de Nistrade. Ela tem Lampejo, custa 4. E quando entra em campo de batalha, a criatura recebe menos 13, menos 13 até o final do turno. Que o oponente controla, né? Isso aqui é uma remoção idiota, né? Que isso vai matar qualquer bicho do seu oponente. E o fato de ela fazer isso quando entra em campo de batalha, você ainda pode usar alguns truques de dar o blink, né? Você exilar ela e devolver ao campo de batalha, né? Então, cara, primeiro, tem Lampejo, então você pode usar como truque de combate. É uma remoção muito sólida, custa 4, não custa muito. E se você conseguir, por acaso, tirar esses marcadores, você tem um encantamento que vai, quando entra em campo de batalha, coloca 2 zumbis e você pode pagar 3, exilar um card do seu cemitério, um card alvo, não é card criatura, etc. É um card alvo e fazer um zumbi. Os dois lados são muito bons. Ela é uma carta mítica, então é difícil de abrir, né? Eu não sei se eu usaria isso no commander, a não ser um commander de zumbis. Talvez um commander, né, tipo, bem temático. Não sei se isso vai ver jogo nos formatos construídos. Me parece que não é horrível para o T2, tá? Mas para o limitado, eu acho bem honesta essa carta, bem interessante. Passando para frente, vejo as batalhas vermelhas. E, cara, as batalhas vermelhas são muito interessantes. Por quê? Temos a invasão de Carthus, custo 4, entra em campo de batalha e causa 3 de dano a cada criatura e cada Planeswalker. Custo 4, uma global. É uma global. É isso. Se você estiver jogando contra deck de bichinho, contra deck agro, é uma global. E no limitado, principalmente no limitado, que o próprio nome já diz, né, você tem cartas limitadas, eu acho que esse tipo de carta é uma carta muito boa para ser uma batalha. Porque ela é uma global, vai, né, limpar a mesa, teoricamente limpar a mesa, e depois vai ficar lá para você, se possível, transformar ela numa outra, num outro recurso, que é o elemental da refração, que vai ser um 4-4, salva a guarda, tem que pagar 2 de vida, e toda vez que você conjura uma mágica, ele causa 2 de dano a cada oponente. É isso, basicamente é isso, sabe? Você pode fazer a invasão de carços, dar uma limpeza na mesa, depois você dá dano na invasão para poder tirar esses marcadores, transformar na elemental, depois ficar fazendo mágica e dar 2 de dano. Essa carta eu acho muito boa. É uma carta rara, mas sem dúvida eu jogaria ela no meu pré-release. E eu acho que dá para jogar ela, inclusive nos formatos construídos também, tá? Invasão de regata, custo 3. Quando entra em campo de batalha, causa 4 de dano ao oponente, ou a outra batalha e você ganha um ponto de vida. E aí, ó, você pode fazer uma invasão de carços, seguidos por uma invasão de regata, e tá invadindo seu oponente de todas as formas, né? Já flipou lá, já virou um bicho 4-4. Aqui, é... causa 4 de dano ao oponente, né? É outra criatura, outra batalha, e 1 de dano em até uma criatura alvo. E do outro lado é um 4-4 com destreza, se uma fonte não de criatura que você controla causaria dano a uma criatura, batalha ou oponente, ela causa aquela quantidade de mais 2. Então, você vê que as batalhas vermelhas estão seguindo muito esse padrão. Tem uma em comum, tem uma área, e tem uma mítica, que é a invasão de Tarki. A invasão de Tarki, mesma coisa, segue o plano. Custo 2, ela entra em campo de batalha, você revela quantos dragões você quiser da mão, se você estiver jogando de deck de dragão, isso é muito bom. Alô, galera de Mirim, né? Tá muito na moda esse deck, a Mirim. Quando você faz isso, ela vai causar X de dano, mais 2 a qualquer outro alvo, né? É triste porque não dá pra dar o dano nela mesma e já transformar ela. Mas faz sentido, obviamente, né? E aí, cara, sendo X, o número de dragões se revelou. X pode ser igual a 0. Então, se você estiver jogando, sei lá, o seu pré-release, abrir essa carta aqui, é uma carta boa, e você não tiver dragões, não tem problema. Você paga 2 e causa 2 de dano a qualquer outro alvo. É uma remoção da criatura, é uma remoção de jogador, enfim. E ele vai ter o 4-4, voar, atropelar, que toda vez que um dragão que você controla, ataca, causa 2 de dano a qualquer alvo. Então, por isso, tipo, pra Mirim é muito bom, né? Pra Dex de dragão do Commander é muito bom. E pro Limitado, cara, se você conseguir transformar isso num 4-4, voar e atropelar, que causa 2 de dano toda vez que ataca, pô, vai ser sensacional. Agora vamos pro verde, que o verde também não deixa desejar. Lembrando pra você que vai jogar o pré-release, que as combinações de cores de vermelho e verde são as combinações que tem o arquétipo de batalha. Então tem bastante batalha nesse arquétipo, são batalhas boas e tem criaturas e mágicas que dão dano direto da batalha ou que se beneficiam quando atacam a batalha. E aí a gente vai ter Invasão de Cória. A Invasão de Cória, pra mim, é um destaque do Commander, tá? Não do Limitado. Você vai pagar X e mais 2, procurar, né, no Grimório ou Cemitério por uma criatura não humano com valor igual ou inferior a X e colocar em campo de batalha. Beleza? Se for do seu Grimório, você embaralha. Cara, é um tutor, né? É um tutor pra bicho ou um reanimator de bicho muito forte. Ah, Thiago, é ruim pro Limitado? Pô, não é ruim. Principalmente se você tiver uma bomba muito incrível no seu deck, que não seja humano, tanto pra você buscar do seu Grimório ou pra retornar do Cemitério. Não é ruim pro Limitado. O problema é que ela vai entrar com 6, né, de bloqueio e aí pra transformar na Azilorta, né, que tem alcance, pra cada criatura não humano que você controla, você pode fazer com que a criatura atribua dano de combate como se não tivesse sido bloqueada, um 8-8. Vai ser mais difícil. Mas, novamente, como eu avalio as batalhas? Eu avalio pelo potencial, pelo poder que ela tem quando ela entra em campo de batalha e depois pelo potencial de virar. Eu acho que no Limitado, pô, se você tem que causar 6 de dano nessa batalha, cara, é melhor causar 6 de dano no oponente. Você já tá muito pra frente. Mas você já fez uma coisa muito boa, que foi pegar um bichão do seu Grimório ou o Cemitério e botar em campo de batalha. Pra frente, invasão de Ixalan, rara, custo 2. Entre em campo de batalha, você olha 5 cards do Top of the Grimório, revela uma permanente. Você pode, né? Mas você vai revelar uma permanente e colocar na sua mão. E o restante, no fundo, é uma ótima carta de se entrar no começo do jogo pra você buscar aquele terreninho que você tanto precisa e se vier no meio pro final do jogo pra você buscar aquela bomba que você tanto precisa, né? Então, eu acho bem ok. E ela só tem 4 de marcadores ali. Então, pra você tirar esses marcadores não vai ser difícil. Ela vai virar um bicho 4-3, atropelar e toda vez que você conjura uma mágica, ele ganha indestrutível. Toda vez que você conjura uma mágica. Então, ele tá na mesa, você fez um bicho, ele ganha indestrutível. Você atacou, o cara defendeu, o oponente defendeu, você fez qualquer mágica. Sei lá, vidência 1. Paga 1, vidência 1. Indestrutível. Interessantíssima pro limitado. Não sei se pros outros formatos tão boa, mas pro limitado ela é bem interessante. Invasão de Chandelar. Custo 5, pesado, mas quando entra em campo de batalha devolve 3 permanentes alvos do cemitério para sua mão. Eu, eu talvez usaria ela num limitado dependendo de como tivesse meu deck. É uma, cara, você pegar 3 criaturas de volta, né? 3 permanentes de volta do cemitério pra sua mão é muito forte. Mas eu vejo que é uma carta que pode ser muito boa no commander, tá? E se você conseguir bater 4, que não é muita coisa, no início da manutenção você transforma o encantamento e aí volta o conflito lá na frente. O outro lado, quando vale muito a pena, aí deixa a carta bem diferente. Não atua essa carta mítica, tá? O outro lado da invasão de Chandelar é o encantamento que diz que no início da sua manutenção você pode colocar uma permanente no campo de batalha. Então você devolveu 3 permanentes pra sua mão, bateu 4 na batalha, flipou e no próximo a manutenção já tá botando uma permanente no jogo. É muito forte. Esse efeito é forte pra commander, esse efeito é muito forte pra limitado. Não sei se tem cara de que vai ver jogo no construído de 60 cartas, mas pro commander e pro limitado eu gosto muito dessa batalha. Passando mais pra frente, mais uma verde. E verde e vermelho, como eu falei, tem bastante opção, né? Essa custa 4, quando entra em campo de batalha você procura até 2 cartas de terreno básico, coloca em campo de batalha virada. E ela só tem 3 de marcadores. Então assim, eu vejo essa carta muito boa principalmente pra você que quer jogar com mais de 2 cores no limitado, tá? Então vai lá, entrar no campo de batalha e você poder, sei lá, você tá jogando de verde e branco com splash pra preto você poder buscar 2 pântanos, poder buscar uma montanha e um pântano. Não perder, você tá rampando, né? Tá acelerando sua mana e tá conseguindo buscar aí todos os tipos de terreno pra fazer e ainda filtrando o seu deck. Então assim, novamente, dependendo do tipo de deck que você montar, essa carta pode ser uma carta muito boa. E se ela virar, o outro lado é um bicho 4x4 com vigilância e ímpeto e enquanto ele estiver no campo de batalha ele é um terreno além de seus outros tipos, você vira e adiciona uma mana de qualquer cor. Você rampa e rampa. E agora vamos para as cartas coloridas, né? Essa primeira aqui eu acho incrível, tá? É a invasão de Nova Capena. Custa uma branca e uma preta. Quando entra em campo de batalha você pode sacrificar um artefato ou criatura. Quando fizer isso, exile o artefato ou criatura que o pânico controla. Isso é muito forte no limitado. Essa carta é incomum, tá? É muito forte. Você pode fazer isso e esquecer essa saga, essa não é saga, é batalha, e seguir a sua vida. Ou você pode de alguma forma tirar esses marcadores, esses quatro marcadores não é muito, e transformar no canhão crepitante sagrado que é a outra carta muito forte. Ele é um equipamento, equipar um apenas, toda vez que a criatura atacada... Atacada é fogo, né? Tchau. Toda vez que a criatura equipada atacar, você coloca o marcador mais um, mais um nela e em cada outra criatura que você controla que compartilha um tipo. lembrando que nessa coleção nós temos aí muito forte os cavaleiros e os firexianos. É óbvio que se você estiver jogando de branco e preto, provavelmente você vai estar voltado mais para firexianos, mas você pode estar jogando de branco e azul, cavaleiros, com um splashzinho para preto. Vai saber, né? Muito boa essa carta. No limitado eu jogaria sem pensar duas vezes com ela. E essa foi a última carta. Então, foram aí 13 cartinhas. Lembrando, eu não descarto todas as outras cartas. Ah, Thiago, você não falou da batalha do Teferi. Pô, beleza. Não é que eu acho as outras inúteis. Não é que eu pego todas as outras e jogo fora. Mas eu tenho as minhas principais que eu olho e falo pô, essa carta com certeza vai ver jogo ou essa carta é boa para o limitado são essas 13 que eu mostrei para vocês. Agora eu quero saber de vocês. Deixa nos comentários. Vocês acharam que eu, vocês discordam de mim de alguma dessas cartas que eu falei? Vocês acham que elas são ruins de alguma forma e não vão funcionar do jeito que eu estou pensando? Deixa nos comentários. Às vezes eu até mudo de opinião vendo aí o feedback de vocês, a visão de vocês. E principalmente aquelas que eu não coloquei aqui. Eu gostaria muito que vocês colocassem nos comentários o que vocês... As sagas não, Thiago. Pelo amor de Deus. Batalha, gente. A batalha. Estou gravando esse vídeo aqui, ó, domingo nove e meia da noite. Domingo de Páscoa. Por isso que eu já estou assim. A cabeça já foi embora. Olha como é que eu amo vocês. Mereço até um likezinho e uma inscrição se vocês não são inscritos ainda no canal, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. No mínimo, um likezinho e uma inscrição aí para um vídeo que está sendo gravado e vai ser editado num domingo à noite, num domingo de Páscoa, né? É o mínimo que eu mereço. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam nessa minha análise e outras ideias, dicas, sugestões sobre as batalhas de marcha das máquinas. Pré-release está chegando, hein? Se você ainda não viu o meu guia completo para esse pré-release, está aí, ó, no card aí, então, assiste depois que vai dar bom. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e falou, valeu, até mais. Fui. E aí